Fala meus queridos Zés, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal Rieca e T2.Zé Papairos da Batata e Iron Master lançaram um som novo praticamente juntos no mesmo momento, é carne e unha, alma gêmea, bate coração E os sons em questão é do nosso cabeça de teia, o amigo da vizinhança, o nosso miranha favorito Nas mãos de Papairos da Batata nós vamos de rap do aranha verso, nós somos iguais, Papairos delas poteito Já nas mãos de Iron Master vamos de rap do espetacular homem-aranha, grandes responsabilidades E tinha muitas, né? Iron Master Eu adoro quando eles fazem isso, cada um lança uma, mas ali no mesmo tempo e o que me deixa puto é que novamente o YouTube não me notificou Quem me avisou disso aqui foi um inscrito que me recomendou no vídeo passado É justo, não é justo, o YouTube, YouTube Então vamos trazer logo, porque se eu tivesse visto antes, eu obviamente já tava no canal Então vamos direto ao que interessa Ô meu querido Zé, tu manja o procedimento, é se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para geral Assim, atingiremos a nossa meta de 20k antes do dia 1º de junho Agora falei certo, junho Tava falando maio, mano, manjo mento Epa, monha Então passadas as informações, vamos lá simbora ver o que Papairos e Iron Master aprontaram Falando do nosso cabeça de teia favorito, vai 1, 2, 3, vai Não deixa eu me arrumar aqui, eita, lá vem E pior que o do Papairos é do Aranha Verso, vai ter o porcaranha Agora eu já mexi Mas se eu não sou o único Detetive particular Víter o mar que é um prazer Esse cubo tão singular Não entendo, mas vão entender Nas listas sujos, porcos imundos Não terão chance Derramam sangue Feito o crime não tem limite Mas todos aqui são iguais a mim Sinto o cheiro da justiça Porque é a noite que traz o terror Eu trago a paz nesse mundo de horror Desde que ele perdeu sua coroa O raio, pessoal Todo mundo aqui é especial Eu já vi desastres e destruição Mas eu e Iron temos uma ligação Como viemos pra cá Aquele portal vai nos ameaçar Porque eu sei que sou uma criança Mas uso os meus laços com minha aranha O raio vai mostrar E se superar Faço pela paz E pelo meu pai Eu trabalho como um cão Fotografando herói e vilão Eu sou o mascote da vizinhança Confiei no porco-aranha Não vai nem deixar no vácuo Não vai não Vamos causar nesse bairro Confusão Porque o rei do crime Me traz destruição Mas fique a porca da disposição Eu brinco e danço Quase não me canso Mas tenho foco no objetivo Eu não me esqueço do dia esquisito Cara, esse filme é sensacional Tem que entender Sempre que viver Seja uma luta Ou uma pessoa Vocês tem poder E por isso não tem escolha Isso se repete De novo e bem mais É sobre o chão Isso é tão demais Isso é tão demais Mesmo tão distante Nós somos iguais A do manga Esqueci no prazo Meu cérebro no chão Isso é tão demais Mesmo tão distante Nós somos iguais Ei, bora lá Só mais uma vez A mais normal A mulher aranha Gwen Stacy Ficada por uma aranha Igual você A espada Minha história Tem que entender Que é sua vida Não se coloque A amostra Ou quem paga É sua família É a que Vou ajudar O rei do crime E o da Grey Da Grey Ray Stacy Eu sei que todos Posso salvar Mas não só vem O meu melhor amigo PtbPack Mostra pra vocês A história de quem Foi contado mais de uma vez Eu casei Me separei E a dia enterrei Olha onde eu parei Você pode aprender Eu vim de muito longe Use todo o seu poder Ué Esquece que eu disse O garoto some Eu te subestimei Essa é a melhor roupa Eu acredito O Homem-Aranha Não pode ser morto Eu também sou um Então eu confio Que eu não vou estragar tudo de novo Eu sou especial Igual vocês Porque não sei o que fazer Eu disse o que eu pensei Mas eu mudei Me superei Tenho poder Acreditam em mim Mas quando apanha Sempre levanta E eu provei que no fim Eu sou um Homem-Aranha Rei do crime Desiste Nós somos mais fortes E disso eu sei Voltem para suas casas Muito obrigado Agora é minha vez Tem que entender Tem Preocupido Tem parando Ali ai 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 Você tem poder E por isso Eu não sei Não somos iguais Eu quero saber que quem é que está cansando com essa voz Somos iguais Quem é você? Opa, falou e eu perdi Pelos céus, no chão, isso é tão demais Mesmo tão distante, nós somos iguais Agora sim, é a Liz Catos Eu não consegui compreender porque eu não conheci Estou conhecendo agora, muito prazer Liz É Liz, é Liz, é Liz, é nóis aí, tudo bem? Tudo bem? Saindo do aranha-verso, vamos entrar para o espetacular Homem-Aranha Grandes Responsabilidades Iron Master em 1, 2, 3 Vai! Não vou Desistir e lutar Pois tenho que provar que sou Olha o efeito, mano Espetacular Não tem como Iron Master, Papyrus, União, Casamento Eu jogo arroz O garoto picado por uma aranha Conhece essa história contada várias vezes Sobre um simples garoto, nada especial Que acordou um dia, escalando as paredes Vivo no limite, combato crime, nada que existe Sem nenhuma equipe, luto pela cítica Porque sei que isso é o meu papel E o bem progrito, só que acredite Barreira as limites, só pra quem desiste Porque quem persiste pode alcançar até o céu Suas forças são Cultivação Seus medos são Seu pior vilão Eu não posso mais parar Já apareceu meu V numa livre Porque eu sou Espetacular, Espetacular Espetacular, Espetacular Eu vou me levantar O mundo tem esperança Não sou uma criança Amigo da vizinhança Espetacular, Espetacular Vai, Espetacular, Espetacular Grandes poderes salvam a cidade Eu tenho grandes responsabilidades Meu nome muito mais Aparece nos jornais Esse trágico é demais Mas tem outros ideais Você veio do espaço Pra tirar minha paz Essa terra já tem parasita demais É, você trouxe mais um aí Mas eu vi você e ele Vocês dois perderam qualquer noção Luto pela os paredes Mas faz ver que aquele que chamava Se amigas e você não me lão Doente verte Esse é o fim pra todo esse mal Cara, eu sempre gostei dos atos Desenhos do Homem-Aranha O nosso confronto final Não vou Desistir e lutar Pois tenho que provar Que sou Espetacular Espetacular, Espetacular Espetacular, Espetacular Nem Aranha Não é qualquer Homem-Aranha É o Espetacular Nem Aranha me levantar O mundo tem esperança Não sou uma criança Amigo da vizinhança Espetacular, Espetacular Nem Aranha Espetacular, Espetacular Nem Aranha me levantar O meu Deus Salvar a cidade Que tem grandes responsabilidades O que? Caraca Caraca Não vou Desistir e lutar Pois tenho que provar Que sou Espetacular Caramba, ficou muito louco, velho Eu realmente não conhecia essa animação Do Homem-Aranha Do Espetacular Homem-Aranha Eu não sei se é nova Eu não sei se é relativamente antiga, né? Pros tempos de hoje Mas mesmo eu não tendo assistido Todos os Homem-Aranha Quando é desenho É bom É incrível Todos que passaram Na TV Globinho Na época Todos eram legais O antigão O que veio depois O que ele apertava um botão E a roupa vinha No nanotecnologia Nossa Era qualquer Homem-Aranha Qualquer um Esse aqui pelo jeito Não é diferente Tem a história do Venom Tem do Andy Verde Tem treta, mano E você, meu querido Zé Você gosta do Homem-Aranha? Você curte o cabeça de ter A colegão da vizinhança Diz aqui nos comentários Qual foi o Homem-Aranha Que você mais curtiu De desenho Se foi esse Se foi os mais antigos Se foi algum ali no meio Que eu não lembro o nome agora Diz aqui E vamos trocar essa ideia Muito obrigado Pela presença de todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Falou O Raio Pessoal Todo mundo aqui é especial Desde a vida, desastre e destruição Mas eu e a Aranha Temos uma ligação Como viemos pra cá Aquele portal vai nos ameaçar Porque eu sei que sou uma criança Mas ouro os meus laços com minha